O desafio que nós temos cada um de nós aqui E estar ao lado das entidades Estar ao lado das entidades é estar ao lado do povo E hoje nós temos um governo, que é um governo público Um governo democrático, mas é um governo que valoriza o terceiro setor Que valoriza todas as entidades, Cajona É dessa forma que a gente vai trabalhar Ao lado de cada um de vocês, ao lado do povo Mas eu quero aqui, anunciar agora aqui Tanto papel que me deram, viu gente O Márcio hoje aqui me encheu de papel nas minhas mãos Mas eu quero aqui, não poderia deixar aqui De estar aqui hoje, né Pra fazer um grande anúncio O prefeito de Mauá, quando sobe no palco Fala de inauguração, não fala? E traz boa notícia Então agora eu quero chamar aqui, de forma exclusiva aqui Os 11 classificados do Fevima E eu quero aqui, chamar aqui Quero chamar o Diego Garden, que é um dos finalistas O Luiz Fernando Marcel, o Alain Michael O Carlos Eduardo, o Erivelto Modesto O Fred Henrique, o Luíde Leandro O Marcos Ribeiro, o Ted Berrante O Rafael Jundi Okohama E o Zé Moreno e Mulatim Esses são os 11 participantes aqui Finalistas aqui do Fevima São essas 11 duplas Esses 11 artistas que vão realmente participar Eles já são os escolhidos, já são os campeões Só por estar aqui hoje E essa cidade tem muito orgulho de vocês Tanto dos seus filhos da cidade E também daqueles que vieram de longe Se sintam abraçados Mauá é de todos, Mauá é do povo Meu, muito obrigado a todos vocês de coração Obrigado, gente Aí, beleza? Obrigado ao prefeito Acha Jacomucci Mais palmas para os artistas da nossa cidade Estão sendo recebidos aqui pelo nosso prefeito Prefeito Acha Jacomucci Que fez questão de descer lá do gabinete Para trazer um abraço, um abraço carinhoso A cada participante Aqui do 27º Fevima Festival de Violeiros de Mauá Está aí fazendo essa foto bacana Para registrar esse momento Com as feras, os artistas da nossa cidade 11 foram classificados Olha onde什麼? Eles foram classificados Exato